Seja bem-vindo à centésima nonagésima primeira aula do curso de trigonometria do canal passo a passo nesta aula ele resolver este exercício para seguinte determina o conjunto solução da equação sendo de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 bom o primeiro passo para resolver exercício para resolver essa equação trigonométrica é o seguinte lembre-se que raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a o seno do arco de 60 graus você tem que fazer essa associação de bate-pronto a raiz quadrada de 3 sobre 2 é o que é o seno do arco de 60 graus portanto eu tenho que seno de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 é o que é seno de x igual a seno de 60 graus agora o que eu devo fazer eu devo passar o arco de 60 graus para radiano para fazer isso basta aplicar essa regra de 3 180 graus está para pi assim como 60 graus está para x depois é só multiplicar em x então vou ter que 180 graus vezes x igual a 60 graus vezes pi isolando x vou ter 60 graus pi dividido por 180 graus graus simplificando esta fração que eu faço dividido em cima e embaixo por 60 graus por que 60 graus e 180 graus e 180 graus são múltiplos né de 60 graus então 60 graus de 60 graus 1 então vou ter o que 1 vezes pi pi 180 graus dividido por 60 graus 3 então tenho que o seno do arco de 60 graus é igual a pi sobre 3 agora antes de prosseguir aqui na resolução deste exercício vou deixar um recado para vocês o conteúdo disponível aqui no canal passo a passo é gratuito mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal você pode contribuir através desta conta ou através deste pix ou através do apoia-se cujo link estará presente na descrição deste vídeo agora retornando aqui ao exercício segunda coisa você deve lembrar qual é o tipo de equação trigonométrica que nós temos aqui existem né é dois tipos de equação do tipo seno de x é quando o seno de x é igual a alfa eu tenho que que eu posso ter é as extremidades de dos atos de medidas x e alfa coincidentes no ciclo trigonométrico e quando for coincidente quer dizer o que que elas estão no mesmo ponto ou eu posso ter o que quando elas são simétricas ou seja eu tenho uma simetria com relação ao eixo das ordenadas y isso quer dizer o que imagine por exemplo que eu tenho um arco aqui no primeiro e um arco no segundo quadrante e o valor dos senos deles é igual eles batem aqui eles tocam na ordenada y no mesmo ponto quando isso acontecer eu tenho que x o valor da medida x vai ser igual a pi menos alfa mais k vezes 2pi sendo que k pertence ao conjunto de números inteiros bom se você observar aqui ó nesse ciclo trigonométrico que eu introduzi aqui na aula de redução primeiro quadrante do curso de trigonometria se você lembrar dessa aula você vai lembrar que o seno de 60 graus ele é simétrico ao seno de 120 graus eles tocam no eixo da ordenada y no mesmo ponto então eles tem o que? o mesmo valor de seno portanto a configuração que eu tenho de equação trigonométrica é do segundo caso quando as extremidades dos arx e alfa são simétricos agora sempre que eu tiver isso eu vou ter o que? que aplicar essa regra aqui ó seno de x é igual a seno de alfa sem somente c x é igual a alfa mais k vezes 2pi ou x é igual a pi menos alfa mais k vezes 2pi e trazendo a fórmula pra cá ó e aplicando eu vou ter isso aqui ó seno de x é igual a 160 graus então seno de x é igual a seno de pi sobre 3 observe o meu alfa é pi sobre 3 então ó aplicando a fórmula vou ter seno de x igual a seno de alfa a 6 somente c né x é igual a alfa que equivale a pi sobre 3 mais k vezes 2pi ou x é igual a pi menos pi sobre 3 mais k vezes 2pi agora pi menos pi sobre 3 vai ser o que? 2pi sobre 3 aplicando o mc vou ter ó 3 vezes pi 3pi 3d por 3 1 1 vezes menos pi menos pi 3pi menos pi 2pi observe ó o mc entre pi e menos pi sobre 3 é 3 então aplicando eu vou ter o que? que x vai ser igual a 2pi sobre 3 mais k vezes 2pi então o conjunto solução pra este exercício pra essa equação é o que? x pertencendo a conjuntos reais tal que x é igual a pi sobre 3 mais k vezes 2pi ou x igual a 2pi sobre 3 mais k vezes 2pi onde k pertence ao conjunto de números inteiros bom gente eu espero ter sido bem claro aqui na resolução desse exercício mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês escreva nos comentários agora se vocês tiverem gostado deste vídeo não esqueça de deixar aí o like de vocês e se vocês tiverem gostado deste canal inscrevam-se tenham gostos de tudo e até os próximos vídeos